Bananinha com a mão É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Bananinha com mamão Bananinha com mamão Bananinha com mamão É a minha refeição Meu cachinho amarelinho Tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escra o chão Meu cachinho amarelinho Tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escra o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu cachinho amarelinho Tá daqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escra o chão Meu cachinho amarelinho Tá daqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escra o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Barang, 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 barang O coletinha tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha O ti, o ti Perná de pau Molho de vidro E nariz de pica-pau O coletinha tá no fogão Fazendo macarrão Para o seu inô O ti, o ti Perná de pau Molho de vidro E nariz de pica-pau O coletinha tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha O ti, o ti Perná de pau Molho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau O coletinha tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha O coletinha tá na cozinha Fazendo chocolate O coletinha tá na cozinha Fazendo chocolate E nariz de pica-pau O coletinha tá na cozinha O coletinha tá na cozinha E nariz de pica-pau, pau, pau E nariz de met participant Send-o napá, pau, pau O, coletinha tá na cozinha O, coletinha tá na cozinha V 제가 petites勇ôzyć Em renov la cozinha Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus te amou Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na Lapa Jesus nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus Deus da Luz Quão amável É o teu coração Que quiseste Ser nosso irmão E a nós todos salvar 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 do céu anunciando a chegada de Deus de Jesus Salvador de Jesus Salvador Tic tac, tic bate, bate o reloginho Tic tac, tic não para de trabalhar Tic tac, tic os ponteiros giram, giram Tic tac, tic ele gosta de lembrar que tem hora pra comer tem hora pra brincar tem hora de ir pra escola com os amigos estudar devemos respeitar o que a mamãe diz assim todo mundo fica feliz Tic tac, tic bate, bate o reloginho Tic tac, tic não para de trabalhar Tic tac, tic os ponteiros giram, giram Tic tac, tic ele gosta de lembrar que tem hora pra dormir tem hora pra acordar tem hora de ir pro banho e pros dentes escovar devemos respeitar o que a mamãe diz assim todo mundo fica feliz tic tac, tic tic tac, tic bate, bate o reloginho tic tac, tic não para de trabalhar tic tac, tic os ponteiros giram, giram tic tac, tic ele gosta de lembrar tic tac, tic tic tac, tic tic tac, tic tic tac, tic Tchau.